Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina. Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre o dia, né? O que tem no céu durante o dia? Temos que saber. Então, vocês sabem o que tem? Durante o dia, no céu aparecem as nuvens, o céuzinho tá azulzinho, né? E tem o nosso amigo sol. Então, no trabalhinho de vocês, vocês vão ter que saber aonde tá o que aparece de dia e o que aparece à noite. Só que vocês vão fazer só o de noite, ok? Vamos para o nosso quadro virtual para vocês entenderem melhor. Tá vendo, meus amores, ó? O que aparece durante o dia? O sol, né? Bem bonito, junto com as nuvens. Então, a gente vai pintar o sol, ok? E a noite deixa ali, que depois a gente vai saber mais sobre ela. E também tem muitas coisas legais que a gente pode fazer durante o dia, né? Sair, passear. A noite fica muito escuro para fazer certas coisas, por exemplo, e a praia. Geralmente, a gente só vai à praia de manhã, né? Que é durante o nosso dia. Eu espero que vocês façam um trabalhinho bem bonito, tá bom? Beijinhos! Ó, até breve, tá bom? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa atividade, vamos contar a história sobre o dia e a noite, né? Antes da gente começar a nossa historinha, vamos cantar a musiquinha? Vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Vamos esperar a historinha? A noite e o dia... De baiô e de óculos escuros, o planeta Terra toma sol. Olha aí, o planeta Terra tomando sol bem animado, né? Para iluminar o corpo todo, vai girando, girando, girando sem parar. Gira o corpo como peão, para o sol iluminar o Japão. Lembra que a gente já falou na aula? Que tem coisas que a gente só pode fazer durante o dia. Então, olha o nosso amigo na praia, né? Só dá pra enfiar a praia e tomar banho de sol e de mar durante o dia. Que tem coisas que a gente só pode fazer durante o dia, que a gente só pode fazer durante o dia. Enquanto isso, lá atrás, outros povos dormem na noite escura. Olha, na outra parte do nosso planeta, tá de noite, né? E nossos amiguinhos, o gatinho, nosso amigo, o menininho ali, estão dormindo num soninho muito gostoso, né? O que é o menino do céu? Desses povos agora, são raivos da linda lua. A Terra continua a sua dança para o Japão, a da mercê. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Noite e dia, noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. De dia é o sol, de noite é a lua, no céu sempre vão aparecer. E meus amores, que legal a historinha. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É muito legal falar sobre o dia e a noite. E a tia vai terminar por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijinhos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.